Chegamos ao final da primeira semana de entrevistas aqui no ND Notícias, com os postulantes ao governo do Estado e hoje, por ordem de sorteio, estou recebendo nos estúdios do Voto Mais o candidato à reeleição, Carlos Moisés. Boa noite, candidato. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer voltar aqui nos estúdios para conversar, prestar contas, como eu costumo dizer, para todos os catarinenses, os de coração, os que vieram para cá para viver, para criar seus filhos, no Estado mais bonito do Brasil, mais seguro do Brasil, no Estado mais feliz do Brasil, segundo as pesquisas, e que está no rumo certo, está no caminho certo e, por isso, não precisa mudar. Ótimo. Então, o senhor já deu o seu recado e eu entro com as minhas perguntas. O senhor tem um modelo de concessão para as estradas estaduais, as rodovias estaduais, até no sentido de conservação. O senhor, durante o seu governo, até o senhor comentou sobre isso, o interesse de fazer as concessões. O senhor reeleita, o senhor vai manter esse modelo e, de repente, onerar o catarinense? Jamais. O catarinense já paga pelo que nós estamos fazendo hoje. Esse é um estudo, na verdade, que tem sido utilizado politicamente por um dos candidatos que pleiteiam a vaga de governador do Estado, que verbalizou, inclusive, que vai consertar as rodovias e privatizar, vai conceder. Esse é um estudo feito por uma empresa do governo federal, que é para evitar fugas de pedágios em rodovias federais, mas que só acontece com a permissão do governo do Estado. Ou seja, não há nenhuma rodovia das quais a gente está intervindo hoje que nós vamos onerar duplamente o catarinense. O catarinense já está pagando e é importante que se destaque, Paulo. Por exemplo, se você pegar, esse é um dado que tem que ser checado por quem nos acompanha. Uma coisa é fazer, outra coisa é dizer que vai fazer. Se você pegar as despesas com manutenção, revitalização de rodovias, principalmente conserva, de 2012 até 2018, ou seja, os sete anos do governo que me antecedeu, que quer voltar nessa nova coligação, de 2012 a 2012, nós só em 2002 investimos mais em conserva de rodovias estaduais do que em todo o período desses sete anos do governo anterior. Ou seja, o nosso modelo é investir em rodovias federais, que nós estamos fazendo, mesmo rodovias que são de competência do governo federal, como é a BR-470, porque nela está morrendo o catarinense e essas obras já teriam paralisado, são 300 milhões para a 470. Investir na BR-163, que é o concreto novo que está sendo feito lá, 100 milhões, na 285 no extremo sul e aqui na 280 mais 50 milhões. 285 são 15 milhões, também pavimento rígido. Então o senhor não vai privatizar? Não privatizaremos rodovias, pelo contrário, a gente está fazendo a manutenção. Só que eu pego um Estado que não tinha projetos, e para fazer um projeto de uma rodovia, uma coisa é fazer restauro, né? A gente gastou mais em conserva num ano do que nos sete últimos anos do governo anterior. Só que tem rodovia que não cabe mais conserva rodoviária. Você tapa um buraco, faz um quadrado, afunda, abre em outro lugar, ela precisa de uma restauração. E para restaurar, você faz uma licitação para contratar uma empresa para fazer um projeto que entregue em 12 meses, um ano e meio, às vezes até 18 meses. E depois a gente faz uma outra licitação para intervir. Então a gente atualizou alguns projetos antigos que a gente tinha, a gente fez parcerias, há rodovias estaduais, como o acesso, por exemplo, à Issara, até Criciúma, né? Em que uma empresa, a própria universidade está dando para o Estado o projeto de duplicação, aumento de capacidade da rodovia, e a gente está fazendo parceria com os municípios, entregou o projeto, o governo tem dinheiro. Por quê? Porque nós fechamos as torneiras, obras históricas que estavam em Ponta e Arsílio Luiz, fechadas há 30 anos, né? E agora tem dinheiro para fazer as nossas rodovias. Eu não vou onerar duas vezes o catarinense. Tá, perfeito. Agora o senhor usou uma expressão que me relembrou uma manifestação do senhor. Foi durante um processo de impeachment dos respiradores fantasmas, dos 33 milhões, os famosos 33 milhões, que o senhor, numa entrevista, o senhor comparou o movimento da Assembleia para tirá-lo do governo. O senhor comparou, inclusive, com o crime organizado. E o senhor disse o seguinte, eu fechei as torneiras do Estado. Ou seja, tinham pessoas que estavam utilizando o dinheiro público de uma forma ilícita. Quem mudou? O senhor mudou ou esse grupo político mudou? Porque parte dele integra o seu governo hoje. Exatamente. Esse grupo político entendeu o que Moisés fez na gestão pública com os resultados. Nós economizamos 505 milhões todos os anos, Paulo Alceu. E eu costumo pegar um copo d'água para fazer a comparação. O governo anteriores, os governos anteriores compravam oxigênio por 24 milhões. Nós entramos em 2019 e compramos por 12, metade do preço. Fazendo isso, revisando todos os contratos, tem dinheiro para investir nas cidades. E no começo eu sofri muito. De fato, tentaram retirar um governo por duas vezes, mas agora entenderam. Hoje eu pago emendas parlamentares, o deputado indica uma necessidade de um hospital, de um posto de saúde na sua cidade. Hoje o modelo é republicano. Hoje nós fazemos orçamentos importantes para enfrentar as dificuldades da infraestrutura, da saúde, da educação, dos municípios, inclusive. A gente está construindo também escolas para os municípios. Estamos reformando mais de mil escolas de Santa Catarina. Quantas escolas o senhor construiu nesse período em Santa Catarina? O Estado tem 1.064 escolas. Algumas delas sofreram algum abalo, enfim, estão sendo reconstruídas. Mas dessas 1.064 escolas, mais de mil têm alguma intervenção. Ou uma reforma geral. O senhor construiu alguma escola nova? Não, hoje o Estado não tem demanda para construir novas escolas. Inclusive, algumas delas nós repassamos para alguns municípios, para que o ensino fundamental seja tocado. A gente tem que atender os movimentos de acordo com a demanda da rede pública estadual. Aproveitando, aproveitando, desculpe interromper, mas os assuntos são variados. Aproveitando, o senhor construiu algum hospital nesses quatro anos? Sim, nós fizemos a desapropriação de um terreno em Palhoça para iniciar as obras. Primeiro, é importante... Mas não começou ainda. Isso, Paulo Alceu. Qual foi a minha grande emergência de saúde? A pandemia. Dois anos enfrentando a pandemia. Primeiro ano, fechando torneiras, combatendo a corrupção, como você lembrou aqui, em 2019. Fazendo a reforma administrativa, cumprindo o que eu prometi na eleição de 2018. Naquela eleição que eu fui eleito, todos dizem sim, com a ajuda do presidente Jair Bolsonaro. Nós prometemos três coisas para o Brasil e para Santa Catarina. Mais Brasil, menos Brasília. Eu faço em Santa Catarina. Com o Plano Mil, dinheiro nas cidades, dinheiro nas 291 cidades de Santa Catarina. Combate à corrupção. Você testemunha, e a gente pode te mostrar por números. Existe um portal, que agora saiu do ar por conta do período eleitoral, mas que a gente retoma assim que terminar o período eleitoral, que mostra exatamente o que é esse combate à corrupção, revisão de contratos, e um governo que economiza 650 milhões todos os anos, com governo sem papel, governo digital, etc. E, por último, a diminuição do tamanho do Estado, extinguir secretarias regionais, etc. Eu fui absolutamente coerente com o que eu prometi para os catarinenses em 2018. Eu tenho convicção que eu represento o meu eleitor. 71,09% dos eleitores catarinenses, 2.649.179 eleitores. Porém, eu governo para os 7.400.000 catarinenses. É, governa para os catarinenses. Exatamente. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, o senhor está batendo bem nessa tecla do combate à corrupção, combate à corrupção. O que aconteceu com os respiradores que, de repente, foi uma falha do senhor, foi uma falha da sua equipe? Eu lembro muito bem que, na época, o senhor protegeu a sua equipe durante um período, o senhor evitou expor essa situação e, depois, o senhor reagiu. Agora, o que aconteceu? Quem é que falhou? Tanto que, dois processos de impeachment, né, governador? Não existe governo à prova de golpe. Se o particular quer dar um golpe no governo, o que a gente pode fazer é criar caminhos de prevenção. E foi exatamente isso que aconteceu. 15 estados brasileiros e o próprio governo federal pagou adiantado e, até hoje, não recebeu. Só virou caso de impeachment aqui em Santa Catarina. Um movimento político. Uma guerra, uma batalha. Mas sabe o que aconteceu com os respiradores? 38 milhões bloqueados. É isso que aconteceu. Essa é a atuação do governador Moisés. Todos os órgãos de controle disseram para o governador. O governador agiu corretamente. O senhor acha que não falhou? Não. TCE, polícia, porque o governador não compra, né? Então, você está comandando uma pandemia. O governador comanda a troca, né? Mas você tem um status... Você sabe quanto que a saúde compra? Um bilhão de reais por ano. Então, se alguém falha ou alguém tenta provocar um golpe, entra o governador e diz, vamos seguir o dinheiro. Enquanto todos me criticavam, Paulo Alceu, eu disse, vamos seguir o dinheiro em segredo de justiça. Porque a controladoria que estaria ali para fiscalizar, a controladoria não tinha nem auditor. É, exatamente. Veja, nós criamos a controladoria geral e essa controladoria trabalhou... Mas o senhor não colocou um auditor ali. Colocou depois do episódio do impeachment. Exato. Nós tínhamos um contador, né? Que trabalhava com isso e depois tem um auditor de carreira. Mas veja, o papel da controladoria está sendo feito. Ela levantou também, junto com a fazenda e com a procuradoria geral, respondendo a sua pergunta. Você me fez uma pergunta. O que é que o governador fez? Seguiu o dinheiro. Determinou que a fazenda seguisse o dinheiro. Localizamos as movimentações financeiras dos empresários que tentaram aplicar esse golpe no Estado ou que fizeram a proposta e não honraram e bloqueamos patrimônio. 14,5 milhões já estão no tesouro do Estado de Santa Catarina, no orçamento dos catarineses. Foi liberado essa semana. 14,5 milhões. E os outros 25 milhões, então nós temos aí mais de 29 milhões e meio, os outros 25 milhões, 39 milhões e meio, perdão, os outros 25 milhões estão numa conta judicial que serão liberados, obviamente, na velocidade em que a justiça entender. Só que esse trabalho foi feito em segredo de justiça, para que a gente pudesse seguir o dinheiro. Então, naquele primeiro momento inicial, e outra coisa, os órgãos de controle, nenhum acusa, os órgãos de controle é que tem que dizer. Obviamente que a partir do autocontrole que o Estado fez com a controladoria, os seus processos, nenhum órgão de controle acusa servidores públicos de agir dolosamente, culposamente, ou seja, sem intenção de cometer erro, mas por algum equívoco ou principalmente por não ter pedido garantias. Mas quem está numa guerra, Paulo Alceu, e muita gente que está aí, que nos critica hoje, que é candidato ao governo, se tivesse aqui, tinha morrido muito catarinense. Nós temos a menor letalidade do Brasil. E para enfrentar a pandemia, precisava comprar. E teve gente que quis dar golpe no Estado. Nós saímos de 500 UTIs para 1.500 UTIs. Tem gente que é candidato que está em Brasília, escondido no apartamento funcional. Candidato, desculpe, mas agora eu vou ter que colocar um dado aí bem triste. As duas crianças que morreram aqui no infantil, parabéns que o senhor liberou 10 unidades de UTI neonatal, agora, depois desse incidente. Não morreram por falta de UTI. Aí é outro engano. Essas crianças faleceram. Então o senhor está dizendo que os médicos falaram. Essas crianças, não, os médicos não disseram isso. Essas crianças morreram num ambiente melhor do que a UTI, que é a emergência do hospital. Essas crianças não poderiam ir para a UTI. Quando a criança chega num estado agravado, como elas chegaram, elas vão para a emergência. E lá tem uma equipe médica muito superior ao que a gente encontra numa UTI, para estabilizar essa criança e depois sim ela ir para a UTI. Os médicos reclamaram que não conseguiram levar a criança para a UTI. Veja, os médicos atenderam essa criança e ela veio a óbito na emergência do hospital. Ela não poderia ir a óbito, não poderia ter sido atendida em outro lugar, senão a emergência. E mais, a gente teve 95% dos pacientes que entraram, por exemplo, no Joana de Gusmão, não deveriam estar ali, por falta de atenção básica aqui na capital, aqui em Florianópolis. Durante essa crise, no período frio, doenças respiratórias, nós tínhamos sete pediatras à disposição de mais de 500 mil habitantes nos postos de saúde aqui da capital. Tem gente que diz que é fazedor de obras. Tem um posto lá no sul da ilha há sete anos para ser terminado, para ser entregue. Não consegue botar bloquete na Avenida das Rendeiras. Então, engenheiro de obra pronta. Nós enfrentamos a pandemia, Paulo Alceu. O IPEA diz isso, o Centro de Liderança Pública diz isso. O melhor resultado da pandemia do Brasil está em Santa Catarina. A menor letalidade, a menor mortalidade e o menor desemprego da história de um Estado brasileiro. Nós somos vitoriosos, Paulo Alceu. Pode ter certeza disso. Candidato, eu queria lhe formular uma outra pergunta. Já que nós estamos falando em saúde, tem um avião dedicado à saúde. Ótima pergunta. Um avião que o senhor utilizou para a agenda... Contrário, contrário, contrário. O senhor utilizou esse avião para as suas agendas pessoais e administrativas, inclusive para uma viagem de férias, a Bonito, no Mato Grosso. Caso o senhor for reeleito, o senhor vai manter essa mesma utilização do avião da saúde? Este é o melhor modelo. O avião não é da saúde. Importante esclarecer para os catarinenses, né? Cuidado com fake news. Nós tínhamos um jato que era exclusivo para os governadores. O senhor vendeu. Nós vendemos para pagar a dívida que o governo anterior me deixou. O modelo da política nova. Exatamente. E nós fizemos um contrato experimental de aluguel de uma aeronave e recebemos mais duas, inclusive uma apreendida pela Receita. E hoje os bombeiros têm três aeronaves de asa fixa, três aviões. E esta aeronave que é de aluguel, ela atende o governador, os secretários de Estado e também compõe a frota do aeromédico, dos bombeiros e do SAMU. E antes nós tínhamos um hangar exclusivo para o governo do Estado, para botar os dois aviões que atendem o governador. Mas o senhor entender, candidato, desculpe interromper, mas o senhor entender, só para dizer o seguinte. O avião, o senhor não acha que a prioridade seria a saúde do que a agenda do governador? É, a prioridade é a saúde. Tem três aeronaves e nunca faltou uma aeronave para atender uma criança, como outra fake news que fizeram por aí. O que nós estamos compartilhando é que o avião que voava só os governadores e esses candidatos que voaram mais de uma dezena de vezes, hoje é compartilhado com o cidadão catarinense. Hoje, a gente passa um aspirador para tirar o pelinho dos cachorros que foram para Petrópolis, para fazer busca e salvamento lá em desastres, e depois tira a maca, tira a caixinha do cachorro, coloca o assento e o governador voa. Eu compartilho uma aeronave que era só um jatão de sheik árabe, sabe, de doleiro, de jogador de futebol. Eu compartilho uma aeronave mais simples agora, para transportar o governador, secretário de Estado, cachorro. Hoje, a mãe entra com o paciente e viaja junto. Antes, o bombeiro tinha um aviãozinho muito pequeno e não conseguia fazer esse transporte. A mãe ficava chorando. Então, velho, esse é o melhor modelo. Esse é o melhor modelo. Nós estamos encerrando, mas eu preciso saber uma outra... Eu quero ouvir o senhor. O senhor bateu pesado no ICMS, tanto da isenção dos defensivos agrícolas, tanto nos restaurantes, bares e restaurantes que sofreram com a pandemia. O senhor reeleito, o senhor vai continuar nessa batida de ICMS alto? Nós reduzimos o ICMS em Santa Catarina, mesmo antes, sobre os combustíveis, por exemplo. E do leite, e do leite, foi eu que coloquei de volta o leite na cesta básica. Um parlamentar do grupo do Jean Loureiro tirou o leite da cesta básica e botou o uísque em 3,4% de ICMS. Nós devolvemos, tiramos o leite de 17% e devolvemos ele para a cesta básica. E nos combustíveis, o governador de Santa Catarina foi o primeiro Estado, o primeiro ou segundo Estado, em outubro de 2019, do ano passado, 2021, antes da lei federal determinar o rebaixamento das alíquotas dos combustíveis. Candidato, infelizmente, 15 minutos para todos que estão vindo aqui. Eu lhe agradeço e lhe desejo boa sorte na sua batalha de reeleição. Muito obrigado. Peço voto para o 10, do dia 2 de outubro, para que a gente continue cuidando dos catarinenses, socializando equipamentos como o helicóptero, que antes só voava para os governadores, hoje está no SC Transplantes, está transportando órgãos. Obrigado, obrigado.